Então, o que é SRE? A gente está falando muito sobre o SRE, que é o Site Reliability Engineering. Eu acho que não é novidade para ninguém, mas a gente tem as estimativas que quando você completa o desenvolvimento do software, após o lançamento, você ainda vai ter de 40% a 90% do custo do produto. Enquanto a engenharia de software, você vai cuidar muito bem do desenho e da construção do software, como a gente faz o software correto, como a gente usa o algoritmo eficiente, como a gente tem um código legível. Ainda tem um pedaço depois desse lançamento que a gente tem que prestar bastante atenção, que é a operação, que é a manutenção. Então, faz sentido você ter uma engenharia, uma metodologia legal nesse outro lado, que vai de 40% a 90% do custo do software. Ou seja, até 10 vezes mais do que o custo do próprio desenvolvimento do software. Então, o SRE, ele trabalha desse lado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto